ACHEM ELA! DORI! DOOOOOO! Eu tenho um primo. É o cara mais branco que eu já vi. Ele quer me conhecer? Um estranho? Da internet? O que ele vai querer, como uma falida que nem eu? Os seus rins. Eve! Oliver! Você chegou! A família vem passar o fim de semana aqui pra comemorar. Nossa, é incrível. Essa deve ser uma das hóspedes mais importantes. Eve, esse é um amigo íntimo da família, Walter Deville. A casa é sua. Fique à vontade pra explorar todos os lugares que quiser, senhorita. Exceto a biblioteca. E esse é o meu quarto? Quem é essa? Ela era a senhora da casa. Faleceu há pouco tempo. Eu sinto muito. Oi, amiga. Como tá na terra da rainha? Tudo certo. Mas eu sinto que tão escondendo alguma coisa. Senhorita, é melhor voltar pro quarto. Não é seguro no escuro. Como todos sabem, há uma pessoa faltando na mesa. Mas o laço que foi quebrado será recuperado esta noite. Por que me trouxeram pra cá? É uma tradição dos Deville. O quê? Eu quero ir pra casa. Mas aqui é sua casa. Eu preciso sair daqui. Me ajuda, por favor. Tem alguma coisa aqui? Eu preciso sair daqui. Entendi. Transcrição e Legendas Pedro Negri